Caraca, mano. Finalmente eu tinha ele em Konoha, velho. Caraca, par... Nossa, eu não entrei nessa vila faz muito tempo, mano. Caraca, velho. Aqui é o Vila, então. É. Caraca, quem é que tá ali? Julia? É bom. E aí? Mano, você tá entendendo alguma coisa também? Mano, eu não... Eu só tava voltando pra Konoha, tá ligado? Eu tava vindo de lá, praticamente. Eu não tô entendendo nada, cara. Porque a gente era de Sumagakuri, certo? Sim. Que que você tá fazendo em Konoha? Que não era perigoso da gente ficar? Tipo, a gente não é dessa vila. Bom, então... Eu tava vindo de lá, tá ligado? Eu queria... Eu falei que eu, tipo... Eu queria voltar pra Konoha. Eu queria ver o que tá acontecendo, mano. Porque eu não tô entendendo nada também. Eu não tô vendo ninguém. Só te achei aqui. Você também tá todo perdido. Eu não tô entendendo nada, velho. Tô sem meus itens. Mano, eu acho que depois que o Inê ganhou... Basicamente ele fez um novo mundo ninja, tá ligado? Só que eu não tô entendendo... Tipo, cadê a galera? Muito provável. Caraca, o pior que eu não sei, velho. Será que eles estão em Konoha? Será que eles estão em Konoha? Mano, eu não sei, velho. Tô com medo de entrar lá. Mas, mano, vamos. Vamos que vamos, velho. Eu também. Vai que, tipo, sei lá, o Inê aparece aqui de Rine Xeringan e dá dois tapas na gente. Sim, mas a gente tá ligado da regra do vila, né? Se a gente morrer três vezes, fora do mapa. Então. Caraca, velho. Isso é... Então a gente tem que ficar esperto, mano. Se eles aparecerem aqui... Então, mano. A gente precisa achar isso. Tipo, eu não... Eu não vejo o Nick. Pior que eu não sei se eles estão aqui, não, velho. Tô com medo de encontrar o Nema Fuma, não sei lá. Eu também, velho. Sei lá, né? Vai que... Tipo assim, eu não vejo o Nick, não vejo... Coisa, tipo, de construção que alguém pode ter feito por crafting table, sabe? Essas coisas assim. Então. O Nick. Olha lá. O Nick. Quem será que é o Nick? Não sei. Vara eu ir nele. Não, o Drank. Ué? O Drank aqui? Tá. Sabemos que o Drank tá aqui. Bom, ele é da vila na névoa. E ele tá aqui em conta. Então, acho melhor a gente manter um pouco de distância. Ele tá parado também, então eu não sei. Então. Melhor a gente ficar um pouco longe e ficar averiguando. Tá. Sabemos que ele tá de... É, eu não sei que você mandou que ele tá. Bom, ele tá... Ele tá full, aéron. Tá. É, então ele, pelo menos, já tava aqui há mais tempo. Bom, eu não sei se ele vai nos atacar, porque ele tá aqui na folha. E, mano, será que ele ainda tá aqui também, mano? Sei lá, velho. Não sei. Isso tá muito estranho, cara. Ele tá vindo pra gente. Não sei se... Isso é muito estranho, cara. Muito estranho. Ele tá vindo pra cima. Ele ativou o modo. Ele tá vindo pra cima. Tá, ele ignorou. Não sei o que tá acontecendo, mano. Tá bom, velho. Eu não sei. Tá. Bom, a gente tá meio... Ó, a gente tá meio longe dele, então acho que ele não tá escutando a gente. Drank. Ah, e aí, Drank. O que é que é? Mano. Tudo bom com vocês? Velho, o que que tá acontecendo aqui, mano? Não tô entendendo nada. É, não tô entendendo nada. O que é isso? A gente quer dar areia aqui que a gente tem. É, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Como vocês sabem, a gente tem um trato com a vila de vocês, né? Névoa e areia. A gente tá aqui no vila. Tá ligado? O Entner basicamente saiu e deixou isso aqui pra gente, tá ligado? Não deixou pra gente, a gente tomou. No caso foi o Tutu e o Dany que tomaram, tá ligado? Então agora a gente tem três vilas. Então praticamente... Então praticamente ficou no Renato também. Tipo isso? Sim. Exatamente. Caraca. Aí a gente tem a vila da areia, a vila da folha e também a vila da névoa. Aí tem outro ponto. A gente não sabe onde tá o Inê, quem ele chamou, mas temos um negócio. O Kratos espionou ele. Aí eu também quero saber o que que tem, porque até agora eu sou assim na praia do Kratos. Literalmente. Caraca, velho. Aí vocês tá mandando por onde, mano? Vocês ficaram muito tempo que eu saí muito tempo. Mano, eu apareci aqui agora e eu não tô entendendo nada. Eu apareci também agora, eu encontrei ajuda aí. Você chegou desde quando aqui? Mano, eu literalmente tava parado aqui porque no último vídeo, faz tempo que eu não apareço aqui também, foi quando o Kratos falou que ia espionar o Inê. Que ele viu alguém com o Inê, na verdade. Caraca. Ele viu alguma pessoa com o Inê e falou pra gente não ficar passando lá pelas nossas vila original. Bom, então a gente precisa achar o Kratos, né? Então, vamos no portão de Konoha, porque eu acho que fica pra lá. Ah, não sei. Reverse, você tem a render alta. Qual pra onde fica? Mano, ali ó, pra cá. Beleza. Então é isso que aconteceu, basicamente. O Kratos viu, ele foi o único que sabe até agora, que tem uma pessoa com o Inê. Então a gente não sabe quem é essa pessoa. Alguém tá aqui, você fala? Você é a primeira pessoa, Drain, que a gente encontra aqui, tá ligado? A gente vai chamar isso em Gui, mano. É, basicamente. Eu não sei quem tá no vila, não sei. Sério? O que tá acontecendo? Sim. Eu sei que você falou sobre o Kratos, então o Kratos tá no vila. É. Mano, então é isso aqui, velho. Ah, e sobre o Tutu e o Dan, também, porque eles falaram que eles se uniram. Então. Tomaram aqui. Eu parei e tava aqui, tava todo mundo aqui. Não sei onde tá o resto, não. Mas aí o que aconteceu? O Kratos falou isso e com isso aí o... A gente não sabe quem tem que Inê tá, se ele tá do mal, se ele quer acabar com nós. Não sabemos nada disso. Agora, o que que acontece? Vocês entraram no meu jogo, vocês sabem, né? Eu traí vocês agora. Tchau. Tá ligado? Imagina. Imagina. Caraca, que medo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos se separar pra gente achar os meninos, tá ligado? No caso do Tutu, o Dan, a gente, Kratos. Porque, eu não sei, se nem o Kratos tá no nosso time. Porque se ele espionou o Inê, vai que o Inê fez a cabeça dele, sabe? Verdade. É, tem esse ponto. Mano, mas o Inê... Tá, ele viu o Inê por onde, você sabe? Ele falou com o Inê, eu não sei se ele... Ele não falou com o Inê, não. Verdade. Ele não falou com o Inê. Então, ele tá no nosso time ainda. Bom, isso... É, não sei. Bom, agora confundiu um pouco, mas eu entendi, eu entendi. É. Eu acho que eu comprei. Mas aí, basicamente, é isso. Eu vou chamar o... Eu vou tentar achar os meninos aqui pela vila. Caso eu encontre, eu mando uma mensagem pra vocês. Beleza. Tudo bem. Porque aqui foi o último lugar que eu achei eles. Aqui no portal de... Aqui no portão de Colômbia, tá ligado? Tá daí. Mas foi hoje que você encontrou eles aqui? Não. Tem tempo já. Ah, tá. Porque a gente veio dali. Eu lembro que a última vez que eu tava aqui, tava eu e o Kratos e eles. Aí o Kratos tava falando que viu o Inê passando com uma pessoa. Aí só foi isso. Aí depois disso morreu. Ah, tá vindo lá o Tutu, ó. Ó, Tutu. Caraca, mas que azar a gente ter chegado bem agora, né, mano? Então. O louco. Tutu? Caraca, o Tutu tá bem. Será que ele tá ouvindo a gente? Acho que sim. Tutu, tá surdo? Tutu, Tutu? Dunity? Oi? Dunity? Caralho. Mano, seguinte. Que bom que a gente já encontrou vocês aqui, velho. Caramba, vocês estavam sumidos, hein, Júlia Reverse? Mano, a gente apareceu aqui agora. A gente apareceu aqui agora, velho. O Drank explicou algumas coisas pra gente, tá ligado? Então... Então, mas então, eu tenho que contar uma parada pra vocês, cara. Se vocês verem o Hydro, a gente precisa reunir ele tudo junto, cara. Porque o que que acontece? Basicamente, o Hydro, ele é um traidor, cara. E ele tá passando tudo que a gente... Tudo que tá acontecendo aqui em Konoha pro Iné. Caraca! Como? Ele sabe onde a base do Iné? Então, a princípio, ele é o traidor. É ele que tá, tipo, do lado do Iné, entendeu? E aí, Dani? E aí, Dani? Conseguiu falar com eles? Já, já tô passando pra eles aqui. A gente vai ter que se separar e tentar encontrar o Hydro e levar ele lá pra mansão. Tá, o Tutu, mas... Caraca. Mano, chega aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oi. Toma cuidado com o Reverse e com a Júlia, porque eles estavam fora, tá? Não conta tudo, não. É, opa! Vocês coxixam bem alto, hein? É, vocês coxixam bem alto. Gente, deixa eu falar com vocês aqui rapidinho. Dani e Tutu. A última vez que eu encontrei vocês aqui, tava nós três e o Kratos. Sim. A informação que eu passei pra eles é que o Kratos viu o Iné com uma pessoa, certo? Aham. Com o Ísero, Iné. Ah, era o Hydro que o Iné dava? Exato. Bem. Aí, o Iné, sabem se o Iné fez alguma, tipo, malandragem contra o Kratos? Tipo, manipulou ele, sei lá? Não. Caralho. Não, não. Ele nem... Eu tô aqui agora, então. Eu acho que ele nem teve contato direito com o... Foi isso que eu passei pro Reverse, que nem chegou a falar com o Iné e o Kratos. Mas eu não sei como o Iné falou com o Iné. É, então. E o Kratos era da minha confiança, mano. Então, tipo, eu achei muito difícil dele fazer alguma coisa assim do tipo, sabe, cara? Agora já o Hydro eu já não conheci. Tipo, e ele meio que, tipo, sempre tava com nós, sempre tava escutando o que a gente tava conversando, entendeu? Inclusive, o pessoal falou que na minha conversa do Tutu, ele tava espionando, cara. Sim, cara. Caralho. Tudo isso leva a ele, cara. Eita. Tudo isso leva a ele. E o Kratos viu ele com o Iné, então, tipo, cara, não tem mais conversa sobre isso. Então, pera, deixa eu ver se eu entendi. Então, o Hydro é o traidor da vila e ele tá contando todas as informações que vocês tão pegando pro Iné. Sim. Exato. Então, caso vocês verem o Hydro, vocês fingem que nada aconteceu. Fala... Só finge. Finge que não sabe de nada e não fala nada. Alguém aqui descobriu o real objetivo do Iné? Não, cara, ninguém sabe. Não, a gente não sabe qual é o paradeiro dele. A gente só sabe, só que ele tava rodeando as vilas e tava andando pelo visto com o Hydro aí, cara. Muita informação, por dia só. Como que o Hydro achou o Iné, né? Não, como que ele tem contato com o Iné? O Hydro sempre andou do lado do Iné, né, cara? Então, tipo, ele sempre teve mais esse negócio. Ó, tem alguém chegando. É o Kratos. É o Kratos. Mas aqui, essa é a questão. Velho, eu acho que a gente não pode ficar falando por aqui, senão ele vai escutar. Mas eu acho que a gente deveria ir pra sala de reunião agora, tentar discutir o que que nós vamos fazer com ele. Bom, ele passou o resto. É. E ele vai tirar. Onde é que será que ele tá aí? É a segunda vez, mano. Bom, vamos lá pra mansão e vamos ver, velho. Isso aí, porque ele pode estar aqui por cima da muralha, não sei. Tentando escutar a gente, né? Caraca, é verdade, né? Ele tá vendo uma coisa? A gente tá falando bem alto, então. Ele provavelmente vai ficar no time do Iné, né, cara? Então, né? É, então. É, se ele realmente traiu. Eu não sei se isso conta como alguma coisa, mas a gente não sabe até agora qual que foi a oferta do Iné. Será que é só o Hydro que tá? Cara, que a gente saiba sim. A gente tava desconfiando de você e do Iné. Eu cheguei aqui pra falar agora, né? Caraca. Pelo que o Kratos falou, só tinha um com ele. Ou seja, o Hydro, né? Que ele falou que viu. Então, é apenas o Hydro mesmo, velho. Só tá o Hydro lá. Caraca. Que é o que a gente ficou sabendo, né, cara? Que doideira, velho. Mas se a gente vê ele, ele vai matar, vai fingir o quê? A gente vai ter que, tipo, vamos puxar ele de canto e já vamos conversar a respeito disso, cara. Porque, cara, eu acho que é, tipo, ou a gente mata ele ou a gente expulsa ele da vila, cara. Um dos dois. Eu acho que é melhor expulsar. É, não sei. Eu acho que se matar ele seria metido, pede-guerra de novo, não? Sim. É verdade. Não é. Eu acho que isso é uma conversa pra vocês dois superiores, já que é o Skag, né? Mas é que, tipo, a gente queria que vocês estivessem lá junto pra ter uma noção também. A gente quer ouvir a opinião de todos, tá ligado? Meio que aqui não precisa ter cargo agora nesse exato momento. Porque isso, inclusive, ele não era alguém, tipo assim, bem superior. Então, ele contava como um de nós. Então, a gente precisa saber tudo. Gente? Caraca. Eita, peraí. Eu tô vendo o Nick. Tá, é o Hidro, é o Hidro, é o Hidro. Tá, fala baixo. Opa. Opa. E aí, Hidro? E aí, Hidro? Opa. Hidro? Tá ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo, não? Opa. Ah, agora sim. Tem que ser danja. Ah, vem cá, pessoal. A galera chegou, mano. Que da hora. Então, bora lá. Bora lá pra dentro da mansão. É isso. Calma aí, rapidão. Eu queria antes trocar uma ideia com o Tutu e o Tannet, se possível. Sei lá, depois eu quero falar com vocês, que eu não tinha visto vocês ainda, mas... Ah, beleza. Ele também se encontrou pela primeira vez com ele. Quer falar agora? Não, é porque, sei lá, mano. Eu tô meio que vergonha, sabe? Falar a real. Por quê? Ué? Por quê? Por que você dá mal? Sei lá, mano. A galera chegou agora. Hidro? Oi. Obrigado, Tutu. O que foi? Ô, Hidro, como é que você tá full Dima e também com o Tensei Gun? Cara, eu fiz a armadura de diamante na sua frente com os itens que estavam naquele baú e o Tensei Gun não é difícil de fazer. Ah, entendi. Eu lembro disso não, mas tá bom. Eu não sei se você ficou sabendo, cara, mas, tipo, o que que tá acontecendo aqui com nós, cara? Tem um traidor aqui com nós, cara. É, eu sei. Eu sei muito bem, mano. Eu tava com vocês. Você me falou sobre isso, Tutu. Quem você acha que é? Então, tipo, a gente queria meio que conversar com vocês, mano. O que vocês acham que deveria ser uma posição justa pra um cara que tá traindo a gente, mano? Cara, eu acho que uma coisa que não é justa é apontar pessoas sem ter certeza, sabe? Porque uma parada que eu queria falar com vocês, mas já que tão aqui, tipo, eu tava vindo falar com o Dunnett, porque a gente ia junto procurar o Inê. Só que eu escutei vocês dois conversando e eu vi que vocês estão desconfiando de mim e do Drunk. Que eu acho um absurdo até você, Dunnett, que é da nossa vila, desconfiar da gente, mano. Eu também queria que fosse uma vergonha pra mim. Queria que isso apenas fosse isso, né? Mas o que que você... Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha teto ficar apontando o dedo pras pessoas sem prova? Não, não. Jamais. Certamente você tá correto. Você tá correto, mano. Jamais devemos julgar alguém aqui sem nenhuma prova, né, cara? Se fosse pra ser uma punição, o cara que traiu, o que que você faria, Hidro? Quero ouvir de você. Punir o cara que traiu? É, se fosse pra... Se fosse pra ser uma punição, o que que você faria? Cara, mano, eu não cheguei a pensar nisso, porque eu ainda tava tentando descobrir, mas descobri de verdade. Mas o mínimo que seria era, tipo, expulsar da vila, até porque se ele traiu, ele já tá com o Inê. Então ele não precisaria ficar na vila, ele ia ficar de boa, sei lá. Não pensei nisso. Eu deixaria pra vocês de nós pensarem, já que vocês são o Mizukage e o Kazekage, sabe? Então, exatamente a nossa resposta. Você acertou na mosca. É, acho que é, tipo, o veredito que a gente vai chegar mesmo, sabe? Porque, tipo, tá bom. Você desconfia de alguém? Cara, pior que eu não tenho, tipo, uma desconfiança. Eu ia investigar junto com você, só que no último episódio eu não consegui falar com você, porque... Eu vou ser sincero, mano. Eu, quando eu ouvi a conversa de vocês, eu fiquei em choque. Daí depois você quitou do servidor e não deu mais pra gente conversar, saca? Entendi. Tá vendo essa pessoa que acabou de sair? Quem? O Kratos? Isso, exatamente. O que é que tem ele, mano? Alguém quer, tipo, para falar? Você, Tutu, você quer falar? É o Kratos? Não, ele... O que que acontece? O Kratos é uma pessoa que sente muita confiança. O que falta de habilidade nele em PVP, tem de habilidade nele pra ser meio que, tipo, nosso informante, né, cara? Então, tipo, ele serve muito como pessoa, assim, pra descobrir quem que é, tipo, as coisas. Ele é rato, entra e sai quando quer do lugar. Então, ele já descobriu, no caso? Ele nem percebe, né? Ele descobriu o Inê, ele descobriu o traidor, então... Ele descobriu o cara que anda junto com o Inê. É, então, tipo... Tá bom, então... Literalmente, ele fez tudo isso, tipo, de uma maneira muito fácil, pra ser bem sincero. Tá bom, mano, se ele já descobriu que é um traidor, eu acho que no mínimo que vocês tinham era que me pedir desculpa, saca? Tá, eu te peço desculpa. Você me desculpa, Hidro? Desculpa, mano. Claro que eu vou ficar de boa, só achei errado isso. Porque eu fiquei chateado, mano. Tô aqui sendo mó, querendo ficar mais forte, querendo ajudar e investigar junto com você. E eu ouço vocês falarem pela minha costa, não tenho coragem de falar na minha cara, que tava achando que eu era o traidor, cara. Bom, e agora? Você deveria pedir desculpa pra todos nós? Pedir desculpa pelo quê, velho? Pelo quê, né, mano? Pelo quê, né? Pelo quê? Cara... Só por um simples fato de tá andando com o Inê. Com o Inê. Ele tá passando todas as informações do que tá rolando aqui pra ele e fazendo tudo isso, cara. Então é ele que tá andando com o Inê. Cara, você, tipo, teve a cara de pau de trair todo mundo, que era o pessoal da tua vila, o pessoal que, tipo, tava do teu lado. Eu que te ajudei, cara. É, o pessoal que te ajudou, fez todas as coisas. Literalmente te tirando. Não, 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 não. Ah, nossa. Essa é zoeira, mano. Não é possível. É, é zoeira. Eu queria que fosse zoeira. A gente gostaria que fosse zoeira, cara. Tá bom, velho. Mas isso é baseado em quê, mano? Não tem no que vocês basearem isso. Tem um problema. O Kratos viu você conversando com o Inê, cara. Ah, tá. Ele viu conversando com ele. Foi em vídeo? Ele mostrou pra vocês alguma gravação? Cara, o Kratos me provou, cara. Desde o início, cara. Você tava... Como? Ele tirou um print. Ele tirou um print meu junto com o Inê? Ele gravou alguma coisa minha junto com o Inê? Cara, o Kratos não precisa fazer isso, cara, pra ele provar nada. O que que ele ganharia? O que que ele ganharia fazendo isso? Eu não sei, cara. Como é que eu vou saber? É, tipo... Ô, Hidro, eu... Cara, você era da minha vila, né? Você... Ah, cadê o Kratos? Ele já entrou de novo nesse mapa aqui, mano? Não, mano. Dá pra trocar uma ideia com esse moleque, mano. Que ele tá inventando por... Mas antes de tudo, você era da minha vila, cara. Eu confiei em você. Eu te dei tudo que você precisou. Cara, e eu dei o meu máximo pela vila. Cês tão ligado? Mesmo disso, você pegou e traiu a gente. E no contato do Inê? Você jogou isso fora. É, você jogou tudo isso fora pra ficar do lado de um cara que provavelmente deve tá te manipulando, te usando contra nós, cara. Que provavelmente vai deixar você sem vila, sem nada, cara. Sem ninguém. Eu acho que... Você deveria ficar um pouco afastado. Mano, eu não acredito que isso tá acontecendo. Cês tão tirando, na moral, mano. Cês tão falando sério comigo isso daí? Sim, cara. A gente não tá com aquele brincadeiro. Cê acha que a gente ia reunir todo mundo aqui só pra brincar com a tua cara? Ah, isso aqui é uma pegadinha, né? Tem uma câmera ali, ó. Vem ali, ó. Gravando você. Ô, Hidro. Mano, eu não tô rindo, mano. Sei lá, eu acho que... É melhor você se afastar, cara, de que você tenha mais problema, cara. Isso vai fazer bem pra você e vai fazer bem pra gente. Já que você tem uma segunda vila agora. Ah, e se eu não quisesse, vocês vão fazer o quê comigo? É. Iremos... Mano, quem de vocês aqui bate de frente comigo agora, falando a real? Você tem certeza? Mas nem gasta a saliva, nem gasta a saliva, mano. Se 6 real vão confiar no Kratos. Sem nenhuma prova. Ele não gravou nada. Não tirou print de nada. Eu lutei do lado de vocês. Dunnett e Drunk. Eu explodi isso daqui com vocês, mesmo sabendo que ia dar merda. Eu fiz tudo do lado de vocês. E cês vão acreditar no Kratos sem nenhuma prova. Sem pensar duas vezes, cês vão me expulsar da vila. É isso. Hidro, eu gosto muito de você, cara. Mas isso foi demais, né? Cê sabe que o que eu falei pra você é que eu não aceitava traição. De nenhuma forma. Né? Bom saber que cês são esse tipo de gente, mano. Na real, os inscritos tão certos. Tipo, eu sei que se eu quisesse, eu matava vocês um por um agora aqui. E daí, sim... Eu matava até o Inê, mano. Eu tô nem aí mais pra essa palhaçada. Vai matar seu parceiro, seu amigo. Você é palhaçada. Não fala muito, não me estressa muito não. Você viu que ele não faz nem questão, né, cara? Tipo, é óbvio, né, cara? Claro, velho. Olha o tipo de gente que vocês são, mano. Os inscritos me alertam isso. Olha o tipo de cara que você é, cara. Você tá traindo a gente, cara. Tem, peraí. Tem um cara que provavelmente vai te trair, mano. Você aceitaria traição? Provou alguma coisa pra vocês? Quer saber se tem prova? Tem prova? É a palavra dele contra a minha. Por que a palavra dele vale mais que a minha? Porque desde o início, cara, você tava fugindo, tipo, estando meio distância. Você sumia. Tava sempre escutando aqui nossas coisas, daí sumia do nada. Daí de repente você pega e para pra escutar a minha conversa com o Dante, uma coisa que não tinha nada a ver com você, cara. Vocês estavam falando mal de mim pelas costas e estão querendo falar... A gente tava convertendo como dois líderes. A gente tava convertendo como dois líderes, cara. Ah, e agora você tá jogando pra minha cara de que eu não sou líder de nada. Sim, tô jogando na sua cara que você não é líder de nada. Cara, você perdoaria a traição? Você faria isso? Você aceitaria? Mano, eu não tenho um porquê perdoar a traição, sabe? Então. Tá bom. Você não acha que isso é demais? Tá bom. É isso que vocês pensam de mim, né? Até você, Drunk. Até você. É isso aí. Essas pontas faladas já basta pra você. No meio da guerra, eu ajudei o Drunk a fazer todos os modos dele. Eu ajudei o Dunnett a fazer a biju dele. Mano, eu vim aqui junto com vocês sem pensar duas vezes. Eu nem questionei e vim explodir essa merda, essa mansão aqui que o Reset reconstruiu. Serviu pra nada. Eu vim explodir junto com vocês. E é assim que eu sou tratado, né, mano? Mas tranquilo. Eu vou voando que pelo menos nenhum de vocês trouxa pode vir atrás de mim. Falou. Vai lá, mano. Vai. Caraca, velho. Que chita. Faz o seguinte. Agora fica ligado porque os dois podem se juntar e tentar retornar à vila. Tentar fazer alguma coisa com a gente. E meio esperto com isso. Então, cuidado. Então, ele é traidor, tá? Eu vou ficar bem esperto com ele. Julia, Reverse e Drunk. Tenta aprimorar seus modos porque ele pode voltar, tá? E querer acabar com todos vocês. Exato. Caraca, velho. Então, é isso, rapaziada. Vamos tentar, mano, manter a calma aí e resolver isso tudo. Porque se ele voltar, a gente precisa estar preparado pra acabar com os dois. Beleza? Beleza. Então, fechou, rapaziada. Qualquer coisa, eu e o Tutu estamos por aí, mano. Beleza. Beleza. Valeu, pessoal. É, rapaziada. Parece que é isso mesmo, hein, mano? É. Descobri aqui algumas coisas, mano. Parece que Hydra ultardou, então. E, mano, caraca, velho. Que fita, mano. Isso é louco, velho. Caraca, mano. Mas, velho. Nossa, eu tô com muita pouca vida. Pior que eu não tenho nada de comida, né, velho? Poxa. Acho que eu vou matar aquele cinjalá que tem lá no buraco, tá ligado? Daquele jeito, mano. Pelo menos eu posso tentar aprimorar. Sei lá, fazer o meu primeiro modo. E, mano, eu não spawni com alguém em Kyboxer. Por algum motivo, mano. Caraca, velho. Que merda, eu sou bem azarado, mano. Literalmente. Eu sou muito azarado, rapaziada. Mas parece que tem aquele buraco ali, tá ligado? É a trap que eu fiz. E parece que isso aqui vai dar certo, mano. Não sei, velho. Eu não sei se eu vou conseguir matar algum desse ninja aí. Mas suave, mano. Eu acho que eu só vou ficar batendo aqui. É, eu não vou morrer. Sim, eu não vou morrer se eu ficar batendo aqui. É suave, rapaziada. Então, é. Eu acho que a única coisa que eu vou ficar fazendo aqui, literalmente, mano. Porque aproveitando que tem esse buraco aqui, tá ligado? E, mano, que fita, velho. Hidro, mano. A gente tá... Bom, eu não era da vila dele, então... É, eu não sabia muito dele, então... É, rapaziada. Bom, é, parece que ele é o traidor, então... É, mano, acho que não vai ter nada que a gente possa fazer, velho. Caraca, mano. Bom, eu acho que é só a gente matar esse ninja, então. Muito grave. Nossa, a Julia já morreu pra um pouquinho, mano. Nem pra lá ter cuidado pra matar, velho. Mas fazer o que, né, mano? Fazer o que, né, velho? Bom, é só a gente matar esse ninja. A gente tá quase morrendo de fome também, velho. Caraca, mano. Que merda. Mas é que boa. Eu acho que vou tentar entrar pra pegar algum chakra. O problema é que tem ninja que eu ataquei e que eu não matei ainda, velho. Caraca, mano. Tipo, isso aqui, tá ligado? Que tão vindo aqui pra cima, mano. É. Nossa, meu Deus do céu. Olha isso. Eu tô com... Nossa, eu tô morrendo de fome, velho. Como assim, mano? É, eu acho que vou morrer de fome, velho. Caraca, que merda, mano. É. Eu não sei se dá. Tem como morrer de fome, tá ligado? Ou se fica só com a medida. Mas, mano. Eu tô muito feado, velho. Caraca. É, parece que não tem como morrer de fome. É, parece que não tem como morrer de fome, rapaziada. Nossa, mano. Eu tenho... Nossa, eu preciso pegar comida, velho. Sei lá, alguma coisa assim, mano. Caraca, velho. Que merda, mano. Mas é que eu vou deixar vir aqui amassar esse ninja. E boa, mano. Pelo menos é o único que a gente pode fazer, tá ligado? De boa. Nice, velho. Qualquer coisa, a gente tem um machado aqui também. E, velho, a gente precisa caçar comida, alguma coisa assim, tá ligado? Porque a gente tá bem feado, mano. E a Julia também já vai ropar no Kenin, velho. E... Meu Deus, velho. Eu prometi ter um pouco de cuidado, mano. Mas é suave. Deixa eu amassar esse ninja aqui, mano. Eu já aproveito e pego os chakras que tão ali dentro, tá ligado? Aproveitando que o ZT não some, então... É, rapaziada. Isso aí é bem suave aqui pra nós, mano. Literalmente. É, rapaziada. Parece que já foram todos, mano. Matei alguns que eu tava aqui, tá ligado? E parece que... Nossa, entrou mais aqui. Caraca, que fita, mano. Mais suave. Cadê, rapaziada? Mano, aproveitando que tem energia ali, eu posso estar tentando fazer um modo, velho. Literalmente, mano. Aproveitando que eu tenho esse chakra aqui também, tá ligado? Que, nossa... Meu Deus, eu como muito. Aproveitando que tem esse ninja aqui, eu posso tentando matar ele, tá ligado? Porque pra eu pegar o negócio dele, eu vou fazer o Beacuga logo de início, mano. Porque é o que a gente vai precisar, tá ligado? Pelo menos a gente vai ter um modo inicial, mano. Que eu tô tentando... Eu quero tentar fazer o Beacuga dourado, igual o Dunnish. Depois, sei lá, tentar puxar pro um Tenseigan, mano. Que nem o Hid, tá ligado? Porque, mano, é os modos mais fáceis pra início. E ainda é bem forte, literalmente, rapaziada. É muito, mas muito forte. Se não me engano, acho que o Tenseigan também é mais forte que o... O... O Hinega Supremo, tá ligado? E também... Acho que a gente tem que ser esperto pra matar o Goromo, né, velho? Mas aqui, deixa eu fazer aqui, ó. Beacuga, boa, rapaziada. E GG, mano, aqui, ó. Beacuga aqui pra nós, mano. Já o nosso modo inicial aqui, tá ligado? Aquele jeito, tá ligado? GG, mano. Suave, rapaziada. Agora a gente só precisa caçar comida, mano. E é isso, velho. A gente tem muito dinheiro, na real. A gente tem dinheiro aqui também. Inclusive, deixa eu ver, mano. Se o mundo ninja... Ah, sim, ó. Tem um negócio no Ender Shast, boa. Nice, rapaziada. Agora sim, mano. O Reset nunca usou esse negócio no Ender Shast, mano. Pelo menos o meu não, né? Realizamos o Spawner Fog in Kybox. Então, pelo menos, eu tinha que ter isso, né, velho? Pra ser bom. Pelo menos o Reset não foi do mal comigo. Mas suave, rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o primeiro episódio de Vila, mano. As coisas tá bem estranhas aqui na Vila, velho. Eu até aqui, mano, peguei muita informação. Mas é isso, rapaziada. Mano, vou ter que tomar muito mais cuidado com os outros aqui, tá ligado? Principalmente com o Hydro e com o Inê. E não sei quem tá do lado dele também, rapaziada. Mas é isso, mano. Eu vou caçar aqui alguns recursos, então... É, rapaziada. Falou.